Estamos aqui no início da pista Cláudio Coutinho Eu, Rafa, Diego, para fazermos a Via Italianos com a Segundo Uh, bora lá Muito bem, estamos chegando aqui no colo Aqui a gente sai da trilha Para ir em direção à base da Italianos Muito bem, 6h40 Estamos aqui na base da Italianos Está subindo uma nebulosidade aí E agora a gente vai começá-la Uhul É aqui, uma trilhazinha que a gente sua bastante Aí, o Rafa partindo Para a primeira guiada Uhul O Rafa chegou na P1 Agora ele vai se flipar lá, montar a parada E aí o Diego vai subir Aí Diego, come on Aí, chegou a vez do Diego Subir, come on Diego Rafa Vou começar a subir Vai só começar a subir Boa Vamos, Diego Vamos, Diego Aí, estamos três aqui na P1 Vamos, Rafa Bora Vamos, Rafa Foi suave Suave Chorou Essa partezinha aqui, final aqui Nossa, é aderência Não tem quase nada Lá era o Porto Santos Dumont Aterro do Flamengo Porta Fogo Olha lá, o Cristo E nós aqui no Pão de Açúcar Agora vamos para P2 Aí, nós já estamos aqui na P2 O Rafa chegando aí, ó Dá ali, Rafa Os pés e as mãos queimam aí, né Não tem quase nada É puro reglete É tipo os regletes da Via Evolução Lá em Pedral Coisinha de nada Dá ali, Rafa Olha, o Diego está chegando aqui na P3 Em função da hora O Rafa tem que voltar para São Paulo Aí, nós vamos terminar a Via aqui pelo Cabo de Aço Da CEP Até lá em cima No outro dia, a gente faz pela 2ª, né Vamos ser obrigada a voltar Vamos ser obrigada a voltar Nessa coisa feia que é o Rio de Janeiro, né Olha só Lá o Forte do Leme Praia do Leme Praia do Ipanema, Leblon, Arpoador Aí é a Copa, Ipanema e Leblon Esse é o Ipanema e Leblon Ah, verdade Aí é a Copacabana Lá é o Arpoador Aí Ipanema e Leblon É pra lá Aqui é o Morro da Babilônia Tem vias de escalada aí também Aqui é a Praia Vermelha Botafogo O Cristo lá no meio das nuvens E o Diego Tá bom, Diego Chegando aqui na P3 Tá levando a casa Pra ver a casa Minha casa, minha vida tá aqui, filho É, olha aí, ó Uhuuu Caraca 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 a gente veio aqui, a gente não veio aqui para passear, a gente veio aqui para passar perrengue mesmo passamos bem, passamos bem estamos na trilha de volta, na trilha do Morro da Urca descemos de Bondinho até o Morro da Urca e agora estamos descendo de trilha até a pista Cláudio Coutinho estamos de volta à pista Cláudio Coutinho depois dessa escalada aí, está um dia lindo aqui no Rio de Janeiro hoje estamos destruídos é disso que a gente gosta Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON